Vai Rodrigo! Uou! Toma! É! Vai Rodrigo! Só com o vento tá folgado? Só com a festa do final! Folgado pra caralho! Tô com a festa do final! Pode animar! Tem animado aí no começo, tá? Ah é? Pois 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 é? E aí? Como é que o vento não é? Uou! Vamos! Deixa de migrar a diga, sai, pô! Oh, caralho! Vai, Diego! Que desampouso! Vai, gente! Vai, gente, vai, tu me toca a pula. Voi digger! Vai, gente! Vamos! inizando. Grande Guerreiro! Tô bom!